1, 2, gravando sem microfone na pela da boia Sem microfone lapela da boia Microfone direto do celular 1, 2, testando 1, 2, testando o microfone lapela da boia Conectado diretamente ao iPhone 1, 2, testando o áudio do lapela Microfone da boia Disponível à pronta entrega na loja OptiSom 1, 2, testando o microfone da boia 1, 2, testando o microfone da boia